E o vídeo de número 165 do canal mais uma vez vai retratar a magia das coletâneas tendo como fundo sonoro a coletânea Natal Metal Compilation Dominique 4. Eu sou o João Messias Jr. na área, segue a vinheta e o papo continua. Salve camisas pretas, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é o João Messias Jr. na área, vídeo de número 165 do canal que como eu disse lá no ar eu vou retratar a magia das coletâneas que talvez seja um lance que passe meio batido aí pra galera em especial pros mais novos que estão acostumados com as facilidades tecnológicas com o streaming aí, você ouvindo tudo num clique mas pra aquela geração que tem os 30, tem os 40, que estão beirando aí nos 50 alguns que já chegaram, então vão concordar comigo que o lance pra você obter mais informação de banda, você conhecer mais grupos ou era você ouvir os programas de rádio, ou era você adquirindo revista ou fanzine ou adquirindo coletâneas como essa aqui ó a Natal Metal Compilation que é o fundo do vídeo de hoje e é muito interessante você retratar esse sentimento né que você vê que eram bandas que talvez não dispunham de uma grana pra gravar um fundo então é, gastavam o dinheiro que tinham num estúdio bom, numa qualidade de som melhor e investiu dinheiro numa coletânea pra quem sabe era um tipo, uma espécie de vestibular pra lançar o primeiro álbum fundo né e eu lembro bem legal dessa coletânea aqui ó que foi um presente do meu amigo Claudio Slayer que já apareceu aqui no canal por meio das suas bandas, o Open The Coffin que vai sair disso de novo em breve o Son of a Witch que é uma banda genial de Stoner Doom então ele me mandou esse CD aqui e as impressões que eu tive né meu de bandas que já tem um certo tempo de estrada banda com som redondo então é um material que a galera vai curtir pra caramba é um material que a galera vai gostar e o lance mais legal assim que as vezes você pode pensar João, mas a coletânea não é um balaio de gato não vai ter muita banda de estilo misturado é, você tem que ver a coisa por duas formas respondendo a pergunta, tem sim é, tem bandas dos mais variados estilos aqui que eu vou retratar individualmente mas aqui não soa como balaio de gato justamente por causa que quase todos os grupos estão com uma qualidade de gravação muito boa então é e as bandas, o fato das bandas estarem com o som mais redondo então isso facilita a audição pro ouvinte então é como eu disse, não vai soar como balaio de gatos então eu encaro isso mais como uma oportunidade de conhecer novas bandas e novos grupos e aí você vai falar pra mim ah, peraí, um detalhe são 17 bandas, cada uma com o som que engloba uma coletânea que eu vou mostrar a capa mais uma vez e você vai fazer outra pergunta pra mim mas quantas as bandas são legais, João? olha, o que eu posso responder pra você? tem bandas muito legais e tem bandas que faltou um pouquinho do lance pra chegar lá então eu vou começar falando de uma ordem mais ou menos cronológica e aí eu vou passando pra vocês a linha de som das bandas adotadas e nesse meio tempo citando os destaques então a gente vai ter heavy metal mais tradicional então você percebe bandas muito legais pega o Sodoma, por exemplo, o Comando Etílico que tem aquele lance mais romântico da coisa que tem como foco o heavy metal praticado na época dos anos 80 em especial aqui no Brasil quem lembrar das clássicas coletâneas SP Metal vai sacar a conexão dessas duas bandas com esse espírito tem o Night Thunder também que foi uma banda que me surpreendeu essa é um pouquinho mais voltada ao trash mas também me surpreendeu pra caramba um bom nome, bem promissor então temos Grindcore também que me surpreendeu também o Exposer Hate, que é uma bandaça é uma banda clássica lá do Rio Grande do Norte que já lançou muitos trabalhos assim é uma banda de nome que vale muito a pena conhecer pra quem é fã de Podreira o Out 7 é uma banda que eu não conhecia a fundo fiquei espantado do som muito bom, muitas ambiências muitas camadas é uma banda que me deixou muito curioso e o Deus é Bull também é uma banda muito boa também nessa ramificação do metal e claro que a gente tem o Death Metal que pra mim é o maior destaque aqui são as bandas do Death Metal são bandas que mostram que a escola brasileira ela é tão boa ou até superior que as escolas americanas e europeias do estilo eu não tô falando isso pra fazer média porque eu tô com uma camiseta de uma banda de Death Metal, não eu tô falando isso porque a qualidade das bandas brasileiras é muito boa você pega desde os primórdios dos lançamentos da Columelo Records até o que as bandas de Death Metal vem fazendo hoje como o Infamous Glory que é uma banda que eu gosto pra caralho então você vê a qualidade dos caras por exemplo isso é uma banda já consagrada eles não tratam de banda novata, sabe? você pega o Suntfire também que tá aí já faz muito tempo sempre lançando coisa boa o Primordium que é uma banda que eu não conhecia a fundo gostei muito do som que eles lançaram o Open Decor do meu amigo Claude Ziller também que é uma banda do caralho também que eu tô ansioso pra ver o segundo disco e temos o Doom Metal também que é bem representado pela banda Prophane Anger que é uma gravação que soa bem anos 90 bem legal mesmo e antes de eu falar das bandas de Black Metal deixa eu dar uma boada aqui daqui em Santo André tá muito quente no Black Metal também temos um bom nome que é o Orbis Diamond também que é uma banda que nos surpreendeu uma música variadíssima que promete peraí que eu não encontrei muita coisa dos caras aí nas redes sociais quem souber de alguma coisa da banda me dá um toque que eu vou ter o maior prazer de entrar em contato e claro que a gente vai ter Metal Melódico Metal Melódico foi um filme que teve muito em voga nos anos 90 ficou meio esquecida as pessoas meio que renegaram mas os caras estão voltando aí e a banda chamada Will Essence pra mim é excelente é uma banda bem promissora que se todas as outras faixas que os caras tiverem no bolso forem nesse mesmo nível nós teremos um nome pra lá de promissor no cenário do Metal Melódico Nacional aqui da análise que eu fiz das bandas que eu não citei são bandas que fizeram um trabalho muito bom eu citei os destaques mas teve uma banda que pra mim tinha que poder ver um pouquinho que foi o Albor pra mim eles exageraram um pouquinho é uma banda que os caras sabem das coisas os caras são bons músicos só que eu acho que eles exageraram um pouquinho na interpretação do vocal que se fosse um pouquinho mais direto o resultado tinha sido muito melhor mas aqui eu só tenho que dar os parabéns a galera que organizou essa coletânea as bandas os senos Black Hole e a Death Voice que fizeram aqui viabilizaram parte desse material também então eu só tenho que agradecer por todo mundo que ter se juntado e ter feito também uma bela iniciativa de mostrar a música pras mais pessoas essa aqui ó Natal Metal Compilation Vol. 4 E a Fofa da Magrida quis começar aqui as análises ela gostou muito dos materiais ela também assim como ela gostou mais das bandas de Death Metal mas ela falou que a coletânea é muito legal já o meu amigo Cranilson ficou um pouquinho desapontado depois eu perguntei pra ele porque que ele ficou desapontado ele tava esperando mais hardcore na linha do Hatus do Tervet Kadet eu falei Cranilson fica pra uma próxima tá bom já o meu amigo Finoide a voz da sabedoria da Credipolândia que merece hoje um zunzão ele tava falando pra mim que gostou muito da coletânea desde a qualidade de som e assim como a Magrida e assim como ele gostou muito das bandas de Death Metal e esse casca grossa do Magrida ele gostou muito da coletânea ele gostou pra caramba a banda que ele mais gostou aqui foi o Orbs da Emono ele falou que quer conhecer mais da banda porque ele falou que gostou demais e é isso meus amigos mais uma vez muito obrigado por estarem me acompanhando nessa jornada e esse vídeo aqui ele aconteceu algo pela primeira vez aqui no meu pequeno estúdio de gravações de vídeo minha esposa tá me acompanhando nas gravações ela tá dando risada de muita coisa que eu tô falando aqui então eu tô muito feliz como uma inspiração a mais é a primeira vez que ela me acompanha fazendo as gravações aqui no meu QG aqui eu tô muito feliz com isso beijo amor amo você e não vamos perder o nosso vídeo de sexta que eu vou falar de mais uma coletânea bem legal que eu recebi do pessoal do AgriDeva tem bandas bem legais que são bandas de outros estados mas que tem o mesmo espírito antes de encerrar olha que legal nessa coletânea de um cart com todas as informações básicas dos grupos com o papo formação no nome do sol isso vale muito a pena e é mais um atrativo você que tiver dando sopa aí vá atrás dessa coletânea principalmente se você for fã de death metal que o lance é bem legal e é isso meus amigos boa terça boa semana cuidem-se e é isso meus amigos